A vida inteira Você esperou Com grande amor E triste a dor chorou Tem esperança De encontrar alguém Fique sabendo Que eu também Andei sozinho E sem ninguém pra mim Fiquei sem treco Doce, doce amor Eu vou te encontrar Meu bem seja onde for Doce, doce amor Doce, doce amor Eu vou te encontrar Meu bem seja onde for Ainda gosto dela Por ela, por ela, vou viver Eu estou apaixonado Não consigo me esquecer O seu jeitinho de olhar A sua não meia de ser E subindo o que eu vou falar Mas eu não vou mais Esqueci por isso E eu penso teus olhos O mais belo do mundo Olhos assim Não existem mais, mais, mais Quando eu te vejo E tu me olha sorrindo Eu sou tão feliz Que digo que te amo Te amo, te amo Que me olhas assim Com um olhar tão sincero Eu esqueço o tempo De perder seu amor E feitos pelos olhos O mais belo do mundo Olhos assim Não existem mais, mais, mais Olhos assim Não existem mais, mais, mais Não existem mais, mais Não existem mais, mais Não existem mais